Com o que chamamos internet no Paraguai, presente e futuro, uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos eventos em cada país, discutir um pouco as questões que afetam a interação nesse país. Mas não vamos fazer apresentações, vamos mostrar alguns dados apenas, mas gostaria de comentar. Bom, vamos comentar que aqui vamos abordar alguns assuntos e passar a palavra a quem quiser participar. Pedimos que se aproximem aqui, que se sentem mais na frente. Eu sou Guilherme Cecilia, sou do staff do LACNI, trabalho em pesquisa e desenvolvimento. Elisa Peirano está aqui comigo e vai me ajudar a fazer esta sessão, a guiar esta pressão. Então, somos também da mesma área que eu, pesquisa e desenvolvimento. E queremos falar sobre diferentes assuntos como interconexão, esgotamento de IPv4 e adoção de IPv6, falar de DNS, RPKI, segurança no roteamento, etc. Vamos então começar a falar. Vamos começar pelo assunto que normalmente interessa mais, que é a interconexão. Já foi mencionado que o Paraguai é um dos países chamados mediterrâneos, que não tem acesso aos cabos submarinos. Então, seria interessante ouvir a opinião de vocês, dos que forem operadores ou que façam parte do ecossistema da internet do Paraguai, que contem para a gente quais são as dificuldades que vocês veem, quais as dificuldades que vocês conseguiram superar. Vou passar a palavra a Marta, que é o XP aqui de Assunção, para que você fale sobre esse assunto. Obrigada. Meu nome é Marta Fretes. Eu trabalho atualmente com um staff que faz as operações do ponto de troca de tráfego do Paraguai. Esse é o nome estabelecido para o primeiro ponto de troca, lá pelo ano 2016, em uma academia, no Centro Nacional de Computação. Mas a ideia, então, é estabelecer um ponto neutro em nível nacional. Por quê? Por que está lá na universidade? Eu calculo, eu não estive nessa decisão inicial, mas eu imagino que a ideia inicial é justamente poder fazer uma infraestrutura com um espírito de colaboração, um espírito que, onde se deixem de lado os interesses comerciais, um pouco, pelo menos, e cada provedor tem seus interesses, a natureza, logicamente, é a natureza dos provedores da internet, não é o fim da universidade, claro. Mas é um dos princípios da internet, a universidade teve um papel fundamental. Não sei se todos sabem que a internet, de fato, chegou ao Paraguai da mão de instituições acadêmicas. Universidade Católica, Nossa Senhora da Assunção, que é a primeira universidade, e a universidade também nacional da Assunção. A internet chegou ao Paraguai, então, há 20 anos atrás, dessa maneira. Então, também foi pioneira quanto ao estabelecimento desta solução. Hoje já se pode ver que a solução, em grande medida, para fechar essas brechas, coisas. Tem a ver com a interconexão, no que tem a ver com a interconexão na internet? Bom, havia muitos desafios, e a universidade ainda tem esses desafios na implementação de um ponto de troca de tráfego. Temos dois, temos pontos desses, temos outro na cidade do leste, onde se observa uma dinâmica mais ágil, com resultados mais no curto prazo. Para nós é um exemplo a seguir. Mas, sobretudo, a possibilidade de estabelecer mais pontos de troca de tráfego no país é algo que nos vai ajudar muito. Eu escutei, eu acho que ontem, o ministro de tecnologia que falava justamente sobre esta solução. Eu não estou a par das conversas ou do trabalho do ministério que são realizados, mas acho muito bom que sejam oferecidos esses espaços de comunicação. E também gostaria de fazer uma sugestão nesse ponto quanto a regulamentações que podem ser estabelecidas sobre os pontos de troca de tráfego. Eu acho que seria propício que qualquer tipo de norma nesse sentido seja consolidada, seja conversada entre todos os atores para justamente poder respeitar os modelos de governança que possam ser estabelecidos entre os pontos de troca de tráfego. Acho então que o crescimento dos pontos de troca de tráfego tem um efeito em uma solução visível, tangível, que será muito proveitosa no nosso país. Apoiar, então, apoiar os pontos de troca de tráfego sem impor, para usar um termo, sem impor um tipo de regulamentação que limite o crescimento da colaboração entre as partes. Então, eu incentivo todos os operadores, sei que a maioria dentro do Paraguai, sei que a maioria que está conectados vêem benefícios na conexão para um ponto de troca de troca de tráfego. Então, acho que devemos apostar nessa solução em nível nacional, já disse isso várias vezes, eu acho que é um lugar, um ponto onde temos que investir, que apostar. Vimos crescendo de forma sustentável, contínua nessa solução e vemos países que estão mais evoluídos nessa solução. Então, essa seria a minha contribuição. Obrigada, então, pela atenção. Obrigada, Marta. Bom, depois, mais tarde, eu posso te perguntar sobre outras questões. Passo a palavra, então, para Sandro agora. Boa tarde a todos. Me chamou Sandro. Tivemos uma iniciativa, sou presidente do IACCD, tivemos uma iniciativa a nível nacional com vários ISPs, membros, operadores e, graças a Deus, teve um crescimento muito importante. Aqui, no Paraguai, temos uma... levamos para o Paraguai uma nova visão, porque conectamos um espaço de pouco tempo, pensando no nosso futuro de conexão, já conectamos o Brasil com a base da Argentina e, hoje, também o Paraguai. Uma coisa que não tinha acontecido nunca no Paraguai, já temos 63 gigas de tráfego. Estamos sonhando com um crescimento realmente muito grande. Como a Marta disse, é muito importante que estejamos juntos. Temos um projeto que apoia no nível nacional. É muito importante. Temos que deixar essa rede, esse trânsito aqui nesse país. E estamos trabalhando nesse sentido. Muito obrigada. Muito bem. É muito bom o que você acaba de dizer, de que estão, ou seja, trabalhando juntos. Os dois pontos de troca de tráfego se complementam e trabalham juntos. Wesley? Boa tarde a todos. Acrescento também, vocês me conhecem, eu sou Wesley Correa. Acrescento também, e marcos importantes na história do país, que quando conseguimos a interconexão com o Brasil, a primeira foi, como vocês ouviram o Walter falar ontem, foi através do rio Paraná. Conseguimos uma autorização para cruzar o cabo, atravessar o cabo. E foi a primeira interconexão daquele lado. Até então, a única interconexão que este país tinha era com a Argentina. Então, era muito caro, a largura de balda era muito cara. Então, o fato de conseguir essa conexão foi o primeiro passo para que outras empresas até abrissem possibilidades de parcerias, para que não fosse uma coisa unilateral. Então, o governo estabeleceu a possibilidade de alianças. Duas ou três empresas se aliaram para utilizar esses cabos. E aí, começaram a cruzar os cabos também pela Ponte da Amizade. Hoje, da cidade do leste, até onde eu sei, são dois consórcios com possibilidade de cruzar os cabos. E cruzam os cabos nas duas pontas da Ponte da Amizade, logicamente, levando em conta a resiliência. E também, o outro cabo continua operando. Eu acrescento, porque acho que é importante, vendo do ponto de vista superior, eu não sou operadora, eu sou engenheiro de redes, do suporte, capacitação e faço parte da comunidade do Black Link faz muito tempo. E eu moro no Paraguai desde 2018. E eu vejo que muitos operadores no Paraguai continuam olhando os seus investimentos com caráter pessoal. É lógico que sabemos que a infraestrutura é finita. Não podemos sair plantando postes assim como a gente gostaria. Temos uma infraestrutura grande, que é um pouco cara. No norte do país, temos a infraestrutura da cooperativa de Eiffelheim, que compartilha a sua infraestrutura e, inclusive, tem que pagar para usar a sua... A própria empresa tem que pagar para usar a sua infraestrutura. Temos dez cabos de fibra que fazem exatamente o mesmo trabalho. Então, acho que uma boa missão de interconexão no futuro é que vocês comecem a estabelecer alianças, ver aonde vão os outros, para onde vão os outros e ir juntos, porque vão economizar em cabos, em postes, em manutenção, em pessoas, porque os custos se dividem entre três ou quatro e vão conseguir alcançar o objetivo que é interconectar as pessoas. Então, quando pensamos em interconexão e temos uma visão mais ampla porque olhamos o panorama completo, vai ser muito melhor do que olhar só com um foco em uma coisa individual. Os competidores ou os concorrentes existem apenas... Ou seja, o concorrente deve ser tratado como um aliado, como um parceiro. Comprar equipamentos juntos, comprar em quantidade, sai mais barato. e, com isso, acho que temos tudo para crescer em termos de interconexão no Paraguai. Há espaços que ainda não estão conectados, cidades que não estão conectadas e precisam dessa conexão. O que você disse é muito interessante. Aqui não temos um nó, um grupo de operadores de rede já constituído. Isso seria bom construir. Há uma Câmara de ISPs, é algo diferente, mas, se você quiser comentar... Como associação de ISPs do Paraguai e ASSISP, hoje estamos trabalhando muito perto do nosso ente regulador. É muito importante. O Paraguai, para nós, para os ISPs, foi um antes e um depois do ASSISP. Antes do ASSISP, nós vivemos um período complicado sobre a parte de regulamentação. Além disso, depois que nós criamos a associação, foi muito importante, porque nos aproximamos da CONATEL, que é um ente regulador. Nós trabalhamos juntos, temos mesas de trabalho conjuntas e estamos mudando a visão do ente regulador. Então, acredito que a união de todos os ISPs e o movimento que fizemos foi muito importante para que o Paraguai chegasse a um ponto com uma visão diferente desse momento que antes vivíamos. Eu gostaria de escutar... Seria bom constituir um nó, que é um grupo de operadores de rede, onde, basicamente, se juntam os técnicos das redes, compartilham problemas e também soluções. Em muitos dos países, isso acaba sendo muito positivo. O que o Wesley dizia, por exemplo, que, por mais que sejam concorrentes, todos têm os mesmos problemas, tanto comerciais como técnicos, sobretudo os problemas técnicos, que são muito comuns. Então, os nós permitem que os operadores de diferentes ISPs ou organizações se conheçam e compartilhem problemas e soluções. Erika, eu vou passar a palavra a você para que você fale um pouco sobre o LACNOG e as suas atividades. O que diz respeito às atividades que nós fazemos com o LACNOG, queremos convidá-los para que se unam os diferentes operadores de redes, provedores de serviços de internet, operadores que têm na academia, nas universidades, pontos de troca de tráfego que possam existir, que se unam para nos informar e também fazermos atividades em conjunto, que vocês possam se conhecer, trocar experiências, que conheçam sobre as necessidades que vocês têm como país, as coisas que poderiam também fortalecer trabalhando em equipe. E nós, como o LACNOG, vamos acompanhá-los como para contribuir com uma coisa que a gente foca muito na questão das capacidades técnicas, que possam conhecer, que tenham informações ou formações para avaliar questões técnicas, a adoção da internet, protocolos, mecanismos. Temos diferentes grupos de trabalho focados em diferentes tópicos e cada um dos grupos de trabalho gera atividades para contribuir com a comunidade, com webinars, com workshops presenciais em diferentes países. Também, workshops no âmbito deste evento, com os eventos que fazemos anualmente. Além disso, todos os conteúdos técnicos de valor que contribuem, que trazem os trabalhos da comunidade nos espaços de tempo que temos no LACNOG, que vocês já viram, que começaram ontem. E orientamos um pouco, procuramos conectá-los na medida em que vamos nos conectando com os diferentes provedores de serviços de internet, que temos aqui, por exemplo, no Paraguai, temos um referente que é Wesley, Hernan, de orientá-los, de colocá-los em contato com eles, para que vocês também possam vir e conhecer um pouco mais o trabalho que fazemos. No caso da Colômbia, por exemplo, eu sou da Colômbia, no caso da Colômbia conseguimos criar o grupo de operadores de rede da Colômbia no evento que ocorreu em 2022, se não me engano, em Cali, na cidade de Cali. Graças a uma reunião destas que ocorreu lá, conseguimos que começasse com um grupo muito pequeno de provedores de serviços que se uniram, participaram aí, entraram em contato, e hoje já temos um grupo bem formado, um site que também ganhou mais forma, temos diferentes eventos, eles foram se organizando mais, o que nos possibilitou, como LACNOG, quase que completar, já temos o quarto, quinto evento de workshop presencial que fizemos lá, eles se organizam, têm bastante capacidade de convocação, nos convidam, nos falam sobre os assuntos que gostariam de se formar, a gente acompanha, dedica seu tempo para entregar essas capacitações, então, para ministrar as capacitações, então, que vocês saibam que organizações como essa aqui podem apoiá-los e que nenhuma das atividades que a gente gera tem custos, podem aproveitá-las gratuitamente, então, podem nos informar sobre suas necessidades, e para nós é importante que vocês gerem as comunidades para que nós possamos atingir-los melhor com as atividades que fazemos. muito obrigado, sim, justamente o LACNIC, temos o LACNIC e o LACNOG, que é um programa de apoio aos NOGs, mas o que assinalou a Érica, é o importante que o NOG se constitua, e para isso, a única coisa que nós podemos fazer é apoiá-los, mas vocês têm que liderar esse NOG, tem que ter pessoas da comunidade que liderem a criação do NOG, que não é mais do que um grupo de pessoas que se reúnem, não precisam ter uma personalidade jurídica, às vezes isso, a personalidade jurídica pode facilitar para as contratações, mas não é necessário para começar com um grupo de pessoas que seja a liderança e convoque as reuniões para fazer as atividades, é suficiente. A maioria dos NOGs entram em contato por uma lista de e-mails, ou por WhatsApp, ou Telegram, e só com isso e formando essas comunidades, é possível fazer reuniões, como a Érica assinalou, na Colômbia foram muito positivas, porque tivemos workshops bem importantes, de umas 60 a 100 pessoas, com muita participação, falamos de muitas coisas que também se falam aqui, de BGP, roteamento, DNS e assim por diante. Isso é para os operadores de rede em concreto, então é uma coisa que convidamos vocês para que se reúnam e procurem montar um NOG, vai ser bom para vocês e também para nós, porque concentramos as atividades de capacitação e as mensagens que queremos mandar num único grupo. Será que alguém gostaria de referir mais alguma coisa sobre essas questões de interconexão que falamos? Pode levantar a mão, usar o microfone. Como eu falei, não esperamos que seja uma coisa que nós falamos e vocês ouvem, nós queremos ouvi-los, que são os atores da internet no Paraguai, e queremos ouvir seus comentários, conhecer o que tem de bom e o que tem de ruim, e ver como é que podemos ajudá-los a resolver algumas coisas, apoiá-los em alguns aspectos. com certeza, quem opera as redes, um dos problemas que tem é a questão do IPv4. Você gostaria de falar? Por favor. Olá, boa tarde. Eu sou a Eva Morales, do PIT Guatemala. Eu só queria fazer um comentário sobre a minha experiência pessoal na Guatemala. Vamos dizer assim, a parte mais complicada, de certa forma, é fazer que as pessoas tenham uma sensação de comunidade. Vamos dizer, quebrar essa barreira de que você é minha concorrência. porque, no fim das contas, como referiam a competência, a concorrência do Wesley, isso ocorre no cliente final, não entre os operadores, mas também está ligado ao amadurecimento. Eu vejo que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não é uma questão se eu faço uma conexão ou não com o XP ou o TIC. Eles sabem que é necessário. O detalhe é que os operadores sempre ficam focados e eu vou fazer a conexão porque vou poupar custos. Mas esse não é o verdadeiro fim. O sentido de um XP é melhorar a qualidade da experiência do usuário. Ainda mais importante é a resiliência. Porque o que acontece, então? Imaginem um caso extremo, caem todas as fibras, são cortadas todas as fibras internacionais que oferecem serviços ao Paraguai. Se não há comunicação entre os ISPs, não há economia digital. Então, não pode-se comunicar com os bancos, não podem fazer transações, não pode-se fazer certificações às universidades, não é possível fazer transferências bancárias, não se pode fazer absolutamente nada. Então, a principal razão e a última razão, além dos custos, é a resiliência, melhorar a experiência do usuário. E aí vem outras coisas interessantes, porque quando vocês têm uma largura de banda considerável, boa conectividade nacional, então, começam a fazer sentido outros negócios, como ter data centers locais, não trazer tudo dos Amazon Web Services, não sei no caso do Paraguai a 300, 500 milissegundos, porque isso não é prático. A questão da nuvem nos nossos países, do ponto de vista de trazer as coisas da Europa, dos Estados Unidos, nunca vai funcionar bem. É muito simples pelo delay e pela largura de banda. Nos Estados Unidos, uma empresa pode contratar um link de 1 giga por 200, 300 dólares ou menos. Então, eles têm a nuvem, o data center, grudado na sua rede. Mas quem é que vai contratar no Paraguai 1 giga para subir backups para o Amazon Web Services ou um site desses? Ninguém, porque é muito caro. Mas se todos os operadores estiverem conectados no país e tem um data center que armazena tudo, aí faz sentido a nuvem. Então, um outro aspecto interessante dos IXPs é que potencializam a economia digital do país. Criam novas oportunidades de negócios para empresas, e, neste caso, paraguaias, brasileiras ou de onde vieram. Então, um sistema de aplicações e serviços. Isso é realmente muito importante para o desenvolvimento econômico dos países. Então, temos que falar a linguagem dos operadores, que você vai poupar custos. Mas, assim que os operadores percebem a experiência do usuário, e que podem fazer outras coisas, a pergunta dos custos passa para um segundo plano. Eu quero referir uma experiência pessoal. Eu, como pitch, estava com um dos membros no seu gabinete, vendo as questões de configurações, e, naquele momento, um caminhão passou, levou embora um poste e cortou a conexão ao pitch. E, assim, a internet caiu. Começaram a receber um monte de ligações no Nog. Não reclamavam que não houvesse serviço. Estavam reclamando que estava muito devagar, porque seus usuários já tinham se acostumado a um milissegundo. E, quando, em vez desse milissegundo, que é o que eles estão acostumados, se conectaram ao YouTube nos Estados Unidos a 80 ou mais milissegundos, as pessoas sentiram. É que a maioria dos usuários certamente não sabem de questões de redes e confundem velocidade com o tempo de carga. Então, se nós queremos que os usuários tenham melhores experiências, então temos que lhes dar o que precisam e o que pedem, menor tempo de carga. E, como eu falo, a segunda vantagem, a questão da resiliência. O terceiro, potencializar a economia digital. São assuntos sobre os quais temos que pensar e fazer uma tarefa de convencer os operadores para que possa ir além de 10 centavos a menos ou 50 centavos a menos no preço. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivan. Você trouxe uma série de pontos que são muito bons. Sim. Vamos comentar sobre isso, o que você falou da resiliência e os novos negócios com data centers e a questão da internet que vai levando os conteúdos para as bordas e poder ter isso tudo mais resolvido e facilita que se instalem as CDNs e outros provedores de conteúdos. E a outra questão que você assinalou sobre a possibilidade de ter a rede operando mesmo quando não tem a conectividade internacional. Daqui a pouco, vamos falar também dos de Rout Service, de DNS e outras questões. Apresente-se, por gentileza. Estão Nery Machado, ISP no Paraguai. Eu acho que as condições, em geral, estão, já existem no Paraguai. A vantagem é que somos um país pequeno. Nos conhecemos praticamente entre todos. Se a gente não se conhecer diretamente, conhecemos alguém que conhece o outro operador. Então, uma formação de alguma forma mais oficial de um centro de operadores de rede ajudaria bastante, porque as condições estão dadas em geral. Sempre vai ter algum outro operador mais resistente a se integrar na comunidade. Mas eu acho que, em termos gerais, tem uma boa predisposição de todos os colegas. Então, eu acho que, com um pouco mais de esforço, mais atividades como esta, como essas reuniões que ajudem a entender realmente quais são as vantagens de operar em comunidade e de nos conectarmos entre nós. Isso vai acabar ajudando os usuários, as pessoas, que é o nosso objetivo. Então, eu acredito que no Paraguai temos essa vantagem. Não sei o que Wesley acha disso, mas eu acho que estamos muito próximos de conseguir trabalhar em comunidade. Só resta fazer mais um esforço entre nós. E eu acho que é uma coisa bem possível no Paraguai, pela boa predisposição que tem em termos gerais. Sempre vai ter algum dissidente. No entanto, há uma grande possibilidade de trabalhar em comunidade nessa área. Para criar um NOG, a única coisa que é necessária é pessoas que assumam a tarefa da liderança e começar a circular informações, compartilhar, como digo, num grupo de WhatsApp, um mailing list. A gente prefere essas listas de correio ou mailing list, mas talvez agora as pessoas preferem usar outros formatos. E a forma de começar é, de fato, essa, uma lista onde as pessoas vão se cadastrando, um grupo onde as pessoas querem participar e começam a mandar informações úteis para todos, nem propaganda, nem publicidade, nem vendas de coisas. Tem que ser informações neutras, técnicas. Por exemplo, se vão fazer um evento aberto, aí podem convidar o resto. Depois que esse grupo se forma, aí depois é possível fazer atividades mais específicas, onde nós podemos apoiá-los, o LACNOG também, outras organizações como o ICANN, o único não está aqui agora, mas são questões de DNS e assim por diante. podemos apoiá-los tanto de forma virtual ou remota como presencial. Então, é isso que precisamos, que exista uma comunidade mais ativa, que pelo menos faça o acompanhamento da lista, as informações que vão circulando e que depois, quando tem uma atividade, que participem, por exemplo, alguma organização empresta uma sala, pode-se fazer uma atividade ali, que muitas vezes nós do LACNIC ou das outras organizações podemos apoiar para fazer um almoço, para os coffee breaks, e que ocorra a atividade. E se isso começar a acontecer com mais regularidade, é bom para que as pessoas comecem a se conhecer. vocês vão vê-lo aqui nessas reuniões. Começam a conhecer uma série de pessoas, que depois já é diferente conhecê-las pessoalmente do que por meio do que via e-mail ou por outros meios. Inclusive, quando você conhece fora do ambiente de trabalho, facilita muito as relações. as relações. Então, isso é, de fato, o que o NOG faz, mas facilita muito para nós o que eu falava, sobre as possibilidades de ir a um local único, capacitar as pessoas. Tendo dois IXPs também, contamos com esses apoios, porque tem o IXP mais os operadores conectados, os membros do IXP, que fazem parte desse NOG, todos os operadores de rede. Então, é só questão de que tenhamos uma liderança e montem esse grupo, essa lista, seja de e-mails ou de um grupo de WhatsApp ou Telegram, e começará a funcionar. Eu acho que seria uma boa iniciativa e seria fantástico, muito bom que surgisse desta reunião. Com o que Ivan assinalava, eu fiquei com a questão dos data centers, as novas possibilidades de negócios. E uma coisa que surge é quando tem IXPs que são menores, as CDNs maiores, os provedores de conteúdos maiores, não se instalam ali, mas tem outras redes de conteúdos que, sim, fazem isso, e que estão mais dispostos a se instalar. E são importantes, porque mesmo que não sejam o Google, o Facebook, os maiores, sim começam os usuários a terem mais acesso aos conteúdos, por exemplo, às plataformas de gamers. Os usuários dos ISPs que estão conectados aos pontos de troca de tráfego vão ver uma melhoria no que hoje fazem os jogos online, os games, que são uma das coisas mais usadas. Então, eles já começam a ver como melhora a sua latência, principalmente. Isso que o Ivan assinalava, de como perceberam a queda da conexão ao IXP e como uma perda das melhorias de latência, as quais já estavam acostumados. Estavam acostumados a uma latência bem baixa indo via internet e começaram a sofrer de latências maiores. Isso é uma questão que, quando vocês estão interconectados, com a possibilidade de ter conteúdos locais, melhora muito. Quanto ao DNS, esse é outro dos pontos. Também vou passar a palavra à Marta, porque vocês também têm algo a dizer sobre isso. Nós estamos operando o NIC. Sim. Atualmente, no Paraguai, em torno de 30 mil domínios delegados, temos 30 mil domínios. Um aspecto que observamos, gostaria de aproveitar para impulsionar a adoção do NDN-SESEC. Por estatísticas que costumamos ver, do que a PNIC publicava, vemos que os operadores estão fazendo o seu trabalho em termos de ativação dos recursivos, não tanto no que tem a ver com as autoritativas, ou seja, as zonas autoritativas. Hoje em dia, nós vemos os domínios que, de fato, já consignaram os seus DNS no registro com uma porcentagem de menos de 2%. Isso é uma coisa que temos que ver com urgência da parte dos provedores da internet, organizações estatais, da própria academia, de todos os autores, porque, embora... só agora começamos a adotar as boas práticas de forma reativa, às vezes adotamos as boas práticas de forma reativa, no registro fazemos capacitações, incentivamos... diretamente há poucas semanas tivemos palestras onde as empresas financeiras, uma em particular, não vou mencionar o nome, mas manifestou o seu interesse e estamos fazendo com eles o acompanhamento do processo de assinatura. Ele requer um investimento grande demais em termos de infraestrutura, mas talvez seja uma questão de... de mãos dadas, como, por exemplo, a CNIC e a ICAM fazem organizações desse tipo, fazem isso. Periodicamente, eu entendo que fazem capacitação no Paraguai. Então, perder um pouco esse medo e entender que o DNSSEC é importante, é necessário. essa é uma preocupação que temos e gostaria de comentar que, no registro, nós estamos disponíveis para fazer um acompanhamento dessa opção, dessa prática. Eu não chamaria de boa prática, eu diria prática necessária da implementação do DNSSEC nas suas zonas autoritativas. É um desafio que ainda temos no país. Obrigada. Obrigada. Quanto à infraestrutura de DNS, o apoio que nós podemos dar, como a CNIC ou ICAM, seria com a instalação de servidores raiz de DNS. Vocês sabem que qualquer transação na internet começa sempre com uma consulta ao DNS. Para isso, primeiro, é preciso ir por toda a árvore de resolução do DNS. Começamos consultando os root servers e as zonas locais. Então, novamente, uma das coisas que baixa o nível de criticidade dos recursos da internet é ter cópias dos servidores raiz de DNS. se cortam os links internacionais, se caem. Bom, se temos cópia, se não temos nenhum root server perto, não vamos poder fazer nada, apesar de estarmos interconectados e de que tudo possa estar funcionando localmente. Não vamos poder resolver nenhuma consulta de DNS, porque não vamos ter internet. Mas se estivermos conectados no IXP, o NIC que tem os domínios do .pi, mais o servidor raiz, aí já vamos ter a possibilidade de, quando quisermos fazer uma resolução por DNS, vamos poder consultar o servidor raiz por DNS e até poder resolver as zonas. E continuar tendo uma internet localmente, a nível local, que funcione realmente. então isso é muito importante. Do LACNIC, do ICANN, nós podemos apoiar tanto o NIC como os IXPs, como os grandes operadores. Em muitos casos, ICANN pode colocar servidores raiz em operadores. ICANN prefere não instalar em IXPs. Outros operadores preferem se instalar em IXPs, então nós podemos apoiar, fazer o contato, etc. Também podemos colocar cópias. Acho que vocês têm um servidor nosso. O LACNIC também tem as zonas reversas do DNS, que podem colocar no IXP. Como isso... Bom, aqui temos um mapa. Eu não me atrevo a dizer as cores e o que significa cada linha. Não. Aqui temos... Este é o portal de medições que nós criamos para mostrar de forma mais centralizada as informações que acreditamos que são interessantes em diversos aspectos da internet em cada país. Esta é sobre o DNS. Por um lado, temos o gráfico dos tempos de resposta, o NICAS do LAT-TLD, e também o tempo de resposta ao Road Servers. Há muitas cores para todos os servidores, mas são um pouco interativos os gráficos. Vocês podem entrar e ver. As por baixo de 50... Vamos ver se dá para ver melhor aqui. O H, o J, o F, I e D e o E. E o E é o que tem menos tempo, sim. Depois, também, temos a validação de DNS SEC e os DNS dos resolvers. Percentagem de resoluções de DNS. Aí, dos resolvers de DNS, o que este gráfico mostra é dos operadores que outorgam aos usuários que são de DNS. A maioria, ou seja, 80%, mais ou menos, tem um servidor próprio e uns poucos entregam um servidor próprio e outros entregam servidores públicos. Normalmente, os operadores, quando um usuário se conecta, eles passam os endereços IP do DNS que o usuário vai utilizar para resolver. Neste caso, a maioria está otorgando um servidor de DNS local ao provedor, ao operador. Outros entregam o Google, por exemplo. O IPv6. Vamos ver aqui a adoção do IPv6. No gráfico, vocês podem ver em vermelho a opção para região. Em azul, ou os azul claro, Paraguai, que está por cima, acima. E aqui passam também os principais ASNs e a percentagem de IPv6 que tem. Aqui dá para ver os operadores, os sistemas autônomos, que às vezes têm nomes de outros países, mas são os sistemas autônomos que adotaram o IPv6. Aí estão organizados por tamanho, quantidade de usuários finais. Então, Telecel, Núcleo, AMS Argentina, Textel, Flytech, Telecom, são os que têm as porcentagens mais altas de adoção. Aqui temos esses dois com quase 70% de adoção, o número 2 e o número 5. E o que mostravam no outro gráfico não é nada mal, mas pode ser melhorado. Quanto temos? 34%. Em termos de país, está superando a média da região, mas são 34%, isso pode melhorar. Claro que hoje o caminho é esse, a IPv6, e acho que já falamos bastante sobre os problemas de IPv4 hoje. Então, não faz falta dizer que os operadores poderiam adotar mais IPv6 e, sobretudo, para o usuário final. É o que está faltando, essa implementação para o usuário final. A maioria deles tem as suas redes IPv6. A maioria deles não ampliaram para que chegasse ao usuário. Tem aqui um comentário. Desculpem, estou sentado, mas estou com dor nas costas, estou ficando velho. Um comentário que eu queria fazer sobre este gráfico é que, mesmo estando sobre o gráfico da adoção da região, isso não deve fazer com que pensemos que estamos em uma melhor situação que outros países. Lembrem da quantidade de habitantes do Paraguai. Esse gráfico tem a ver com os usuários da internet do Paraguai. Só 34% usa IPv6. Só isso. Sendo um país pequeno, nós deveríamos estar muito mais avançados, principalmente considerando que temos os grandes operadores. Claro que alguns deles não estão aqui, mas acho que nenhum deles está aqui. Mas não estão fazendo bem o seu trabalho. Há empresas grandes que, até hoje, não entregam IPv6 aos seus usuários. E há uma boa parte do mercado da internet. Há um longo trabalho aqui. E eu me coloco à disposição, se alguém precisa de ajuda, tirar... Eu vou estar no evento até o final da semana. Se precisarem de alguma coisa, não deixem de se aproximar e a gente resolve. Além disso, esta média da região é um pouco mentirosa, porque não está aqui discriminado por país. No Brasil, por exemplo, não sei quanto tem hoje em dia, mas mais de 40% ou 50%, mais de 50%, que são milhões e milhões de usuários. Então, joga essa média muito mais para cima. Está computado o mesmo nível Brasil que qualquer ilha do Caribe, por exemplo. Isso não dá para comparar. O Uruguai também. Há muitos países que estão muito acima desses 40% ou 50%. Portanto, assim como o Wesley disse, isso não mostra o tráfego, mas sim os usuários que estão em condições de usar IPv6. Da sua casa, de onde estiverem, nos seus dispositivos, podem ter uma conexão IPv6 disponível. Podem ter essa conexão. Mas essa é a porcentagem, é baixa. Esse é um ponto no qual temos que, ou seja, que a internet do Paraguai pode melhorar, deve melhorar, e isso também vai fazer com que a experiência do usuário melhore. Cada vez mais o conteúdo está em IPv6, cada vez mais se vê que as redes que não têm NAT, que não têm nada no meio, funcionam melhor. As latências são menores. Isso também vai dar uma experiência melhor ao usuário. Então, comento agora sobre as sondas de medição. Talvez vocês já ouviram falar com vários operadores do Paraguai que se aproximaram do nosso estande, nós conversamos. Estamos precisando, na região, cobertura de uma plataforma de medições para poder fazer estudos de conectividade e oferecer informações sobre como a internet está, tanto no Paraguai como no interior, e como se conecta com os outros países da região. Então, o que nós estamos procurando, neste caso, no Paraguai, são operadores. Esta página é pública, podemos olhar diretamente, se vocês não conseguem enxergar aí. Este é o endereço. E aqui, nesta tabelinha, podemos aumentar. Onde estamos precisando de sondas para ter uma melhor cobertura no Paraguai, estes ASNs ou operadores que estão aqui, alguns já se aproximaram, já saem daqui com a sua sonda, eu confio que vão instalá-las e que vão poder começar a usá-las. Mas há alguns ainda, a Telecel, por exemplo, que é o maior operador, tem uma só sonda, uma sonda só, e seria interessante que tivesse mais. Então, podem se aproximar do stand para obter mais informações. O resto dos operadores, justamente para poder ter a melhor cobertura possível, para que esta plataforma possa representar o que está acontecendo no país. com estes dados, podemos fazer muitas coisas. Amanhã de tarde, nós temos um tutorial sobre o uso desta plataforma, do RIPE Atlas, como fazer para monitorar as redes, fazer medições. Estão todos convidados a participar nesta sala às quatro da tarde. E vocês vão ver como fazer as medições. E no início do ano, nós apresentamos um estudo de conectividade de caminhos na região, usando outra plataforma, justamente porque esta não tem cobertura. mas vamos dar de ping, trace route, medições de DNS e outras mais. Então, quanto mais possamos medir, melhor. Mas vamos saber quais são os pontos fortes e fracos no país, como melhorar os que precisam de melhorar. e também melhorar a qualidade da experiência do usuário. Agora, no Paraguai, as sete sondas, é muito pouco. Então, estão todos convidados a se aproximar do stand, como já disse, para conversar mais sobre o assunto e melhorar a cobertura. Esse é um número muito baixo. Eu não pensei que fosse tão baixo. Já estão levando quatro sondas mais no Paraguai. Vamos lá, vamos continuar. Mas pode melhorar ainda mais. Também podem levar anchors, que são sondas mais elaboradas, pelo menos para poder fazer mais coisas. as latências, a quantidade de hops ou saltos. Essas sondas, vocês vão ver amanhã. É bom aparecer no tutorial. Mas permitem, não só para nós, mas para vocês também, contar com a rede global de sondas à sua disposição. E podem usar para fazer as suas próprias medições, de onde vocês estão, para fora, programar as medições que quiserem, usar as que já estão. Então, não precisam ter um data center ou algo assim. Muitos podem instalar na sua casa. Eu, na minha casa, tenho uma sonda. Nem sei, nem fico sabendo se está conectada ou não. Tem um alarme que indica, mas... É uma caixinha que vocês podem conectar em qualquer lugar em casa. Então, se tiverem algum desses sistemas autônomos, que a Elisa mostrou, entrei em contato, podemos dar-lhes uma sonda. Muito bem, eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Alguém quer dizer alguma coisa? Senão, vamos passar aos assuntos mais ligados à RPKI, MINORS, etc. E já vamos... encerrando. Vocês conhecem o programa MANNERS? Não tenho certeza. É uma iniciativa da comunidade. Começou sendo promovida pela Internet Society. Mas é uma iniciativa da comunidade ligada à segurança no roteamento e incorporação de boas práticas. e isso mede, de alguma forma, como está a adoção do MANNERS no país. Então, o que é a parte de filtragem está muito bem. O antispoofing está marcado com vermelho. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa plataforma. E o que é antispoofing está referido a não permitir que existam falsificações de endereços source nos pacotes IP. Então, dessa forma, evitamos os ataques de negação de serviços, principalmente. Quanto à coordenação... A coordenação é referida a que os operadores registrem seus pontos de contato, principalmente em bancos de dados, como o Ruiz ou o PeeringDB. Isso é muito importante na hora de resolver um problema, porque hoje temos problemas de roteamento, sequestro de rotas, como vimos no tutorial ontem. Então, a forma de resolvê-lo é entrando em contato e, às vezes, telefonando aos operadores. E é fundamental que estejam cadastrados em um banco de dados público, como pode ser o Ruiz ou o PeeringDB. Então, é isso que está medindo. E esse número deveria ser melhorado. Quanto ao RR, está muito bem. E o que é RPKI não está ruim. Está medindo 66% de adoção. Bom, essas são as questões que o Miners mede para ver como está a questão da segurança, da adoção das boas normas para a segurança em redes. E quanto ao RPKI, especificamente... Em IPv6, não. Só um pouquinho. 89%. Isso está certo. Este mapa mede a porcentagem de adoção de RPKI. Isso é a porcentagem de prefixos anunciados em BGP. No âmbito global, abrangidos pelos ruas. Isso é, protegidos. Aqui a organização se preocupou por proteger seus prefixos de possíveis sequestros. Então, aí, o número do Paraguai, 89%, não é ruim. A Bolívia está em 91%. É melhor do que outros países. países, mas tem outros que estão ainda melhor. Mas esse número não é ruim. Não tem dados no IPv6. marcou muito baixo. 37% em IPv6. Tem uma diferença importante. como se a adoção de IPv6 fosse baixa, mas a adoção de RPKI sobre o IPv6 é baixa. Não foram criados os ruas. Parece que tem muitas organizações que têm prefixos outorgados, mas que não fizeram a publicação, não estão criando os ruas ou nada em IPv6. isso é um aspecto que deve ser melhorado. É uma questão importante, porque na medida em que começa a se usar IPv6, vamos ter mais sequestros e problemas de rotas em IPv6. A outra questão é a porcentagem de validade de RPKI nos principais sistemas autônomos, mas principalmente o que deveriam lembrar é que é preciso melhorar a parte de IPv6 no acesso e a parte de adoção de RPKI em IPv6. Com todas essas questões, nós podemos ajudar. Lembrem que temos os cursos do campus do LACNIC. Agora que eu falei de IPv6 no acesso, temos um curso específico sobre esse assunto. Temos os cursos do campus de BGP, RPKI e RR, que estão à disposição dos membros. E também nós fizemos os treinamentos aqui no evento, vamos fazer para os operadores. E eu acho que com isso demos um panorama geral. Será que alguém quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta sobre um assunto? ou então vamos encerrando esta sessão e liberamos vocês para que possam chegar com o tempo no evento social. Mais algum comentário de alguém? Não temos mais comentários? Então, agradecemos a todos por terem permanecido na reunião até aqui. Eu tenho que fazer alguns anúncios antes de que vocês saiam da reunião. o evento social vai ser no Porto Leving. É preciso levar o crachá. Lembrem que precisam do crachá para entrar. Os ônibus saem do Hotel Bourbon às 19h30. Para quem está hospedado aqui e quem está hospedado nos demais hotéis saem do Sheraton às 19h15. Então, vocês sabem, levem o crachá 19h30 do Bourbon ou 19h15 do Sheraton e amanhã aguardamos vocês às 19h30 no horário local ou às 13h30 no UTC. Mas, então, isso tudo é estudo e amanhã começamos com as sessões do Lac Nogue. Muito obrigada por terem permanecido até agora. Esperamos que esta sessão tenha sido útil para vocês. e amanhã